O registro do momento festivo foi feito pela própria vítima. Ele era um dos convidados. Horas depois, a confusão. Alguém cai na piscina e logo sai. As pessoas se assustam e começam a sair. Um homem está armado. A confusão continua do lado de fora. Era para ser um momento festivo. Pelo menos, as imagens mostram que a festa estava boa. Era uma comemoração de aniversário. O que as pessoas não sabiam é que essa festa, que era para ser algo bom, terminou numa tragédia. Terminou num assassinato. O filho do aniversariante é suspeito de ter matado um dos convidados. Matheus Nunes Lobo, 27 anos. O rapaz que estava nessa festa e que, inclusive, fez esse registro, ali no momento do show ao vivo. A noite, por volta de dez e meia, ele perderia a vida. Uma discussão foi iniciada. A motivação, a polícia ainda não sabe. O que se sabe é que tudo aconteceu neste espaço de eventos aqui no Jardim Dom Bosco 2, em Aparecida de Goiânia. As imagens internas mostram o momento em que a briga começa. Algumas pessoas ainda estavam ali, remanescentes da festa, quando o clima pesou e a discussão começou. Um homem cai ali dentro da piscina, as pessoas começam a correr quando vê que tem gente armada. E aí, o crime, a morte, aconteceu aqui do lado de fora. No local, existem câmeras. Douglas Selim vai mostrar para vocês, olha só. Uma aqui, atrás ali, que pega os fundos do local, também tem. E ali do outro lado também tem uma câmera. Nós não tivemos acesso ainda a estas imagens. A polícia vai visitar o local para colher essas provas. Agora, a polícia quer entender qual é a motivação e se o suspeito é realmente quem cometeu os disparos. Vítima e suspeito possuem passagens pela polícia. Os dois têm passagem por crime de roubo, tráfico de drogas. A vítima saiu do sistema carcerário tem um mês por tráfico de drogas. O Guilherme estava tornozelado já, estava cumprindo pena por roubo e foi liberado recentemente também. Ainda não se sabe a motivação do homicídio. Só sabemos isso, que estavam na festa e, supostamente, eles teriam discutido e um atirou no outro.